Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra trazer o primeiro gameplay aqui no canal da Joinville Games E é isso aí, o jogo de hoje é Fortnite, é isso aí, vocês estão vendo ele aí na tela E é isso aí, esse é um jogo grátis aí pra você que não sabe, ele tá grátis em todas as plataformas Playstation 4, Xbox One e PC E ainda no PC é um jogo bem leve, então ele roda de boa aí Só você ter um PC mais ou menos, que já dá pra você rodar ele tranquilamente, cara E é isso que a gente vai jogar, cara, o jogo grátis, todo mundo pode jogar tranquilamente A gente vai jogar aqui o Fortnite, nesse primeiro gameplay aqui da Joinville Games Mas é isso aí, como vocês podem ver aqui ele tem dois modos, né A gente tem aqui o modo Salve o Mundo e o modo Battle Royale O Salve o Mundo é meio que um modo cooperativo, assim, de uma campanha, é como se fosse uma campanha que ele tem Mas o que mais interessa, o que a galera mais joga, o mais divertido, é o Battle Royale A gente vai entrar aqui agora É isso aí, dentro desse modo a gente também tem outros modos dentro desse próprio modo Como vocês podem ver ali, está escrito modo de jogo solo Isso quer dizer que sou eu contra outras 100 pessoas Mas a gente também pode mudar aqui, como vocês podem ver Você pode mudar pra dupla, que é uma dupla, você e mais um amigo Ou você e mais uma pessoa aleatória aí, que o jogo vai achar pra você Contra outras duplas desse número de 100, né Então são 100, são 100 duplas não, são 50 duplas dentro do mapa, uma contra a outra E também tem o modo esquadrão, que daí, em vez de ser uma dupla, é um quarteto É você e outros 3 jogadores, podendo ser seus amigos aí Ou podendo ser também pessoas aleatórias E daí vocês jogam 25 quartetos, no caso, que seriam aqui, né, cara Então é bem legal, dá pra você jogar em co-op, ou jogar sozinho Tem essa opção tranquila aí pra você fazer Até pra conhecer novos amigos aí, porque tem chat por voz aqui no jogo Então é bem legal E também esses dois modos aqui, que é Blitz, tá Que é a mesma coisa, é o modo esquadrão, que é 4 pessoas, tá 4, é um time de 4, só que no modo Blitz é um modo mais rápido É um modo pra quem já tem mais habilidade aí no jogo, já tá mais familiarizado Então joga nesse aqui, que é um modo um pouco mais, é... Pra quem é melhor, pra quem é bom Mas é isso aí, o jogo é totalmente grátis Mas tem algumas coisinhas que você pode comprar aqui nele A gente vai entrar aqui, que é aqui no vestiário Como você pode ver, a gente pode mudar as roupinhas Eu tenho essa roupinha aqui, que você ganha quando você tem a PS Plus, né Que aqui, ó, eu tô jogando no Playstation 4, como vocês podem ver Quando você tem a PS Plus, você ganha essa roupinha aqui, free É só você ir lá e baixar ela Eu vou tirar ela só aqui pra mostrar Dizendo ali como ela era, né E agora a outra roupinha que a gente tem é essa aqui Que é a roupa padrão Então é isso, dentro do jogo, o que você pode gastar dinheiro é com isso Não tem como você comprar arma, essas coisas, não Todo mundo é do mesmo nível Aí a única coisa que conta realmente é a sua habilidade E a sua capacidade de jogar o jogo Você pode comprar aqui, ó, picareta nova e tal E não muda, não tem uma picareta melhor que a outra Nada a ver com isso, é só a aparência mesmo Pode ver aqui que eu tenho quatro sombrinhas aqui, né Quatro asadeltas, que eles chamam aqui do jogo E dessas quatro aqui, você pode escolher o que você quiser A única coisa que muda é isso mesmo É a aparência É, você também pode comprar esses gestos aí e... Parece um palhaço Mas vamos lá, chega de enrolação Vamos entrar direto aqui na partida Vamos entrar direto no Fortnite Vamos jogar um solo aqui e ver como eu me saio É isso aí, a gente tá aqui agora antes de começar a partida Tem esse lobby aqui que você fica esperando até todo mundo entrar no servidor, né Você pode ver que tem um mapa ali no lado direito Na verdade não tem um mapa ainda, mas tem um número ali 93, você tá vendo ali Esse ali é o número de pessoas que estão no servidor no momento, né, cara Então a gente tá esperando ali até que dê perto de 100 ali Vai dar umas 98 geralmente, é o que dá E daí o jogo começa E daí quando começar, até começar Você pode jogar aqui um pouquinho E testando suas habilidades E atirando nas outras pessoas Sem dar dano nem nada Só pra realmente testar um pouco de como o jogo funciona, né Quais são as mecânicas e tal Dá pra você testar um pouquinho aqui os botões e tal É legal, é bem distrativo É uma tela de loading divertida E agora sim, agora o jogo começa Você pode ver, a gente tá aqui dentro desse ônibus Olha só que da hora É um ônibus flutuando aí num balão E agora como vocês podem ver ali no mapa pelo lado direito A gente vai começar, as pessoas vão começar a pular Olha lá, olha as pessoas pulando ônibus É isso aí E eu vou apertar aqui o touchpad aqui, né Esse botão aqui no meio do controle do Playstation 4 Nos outros consoles ali é o Select Se eu não me engano, no PC eu não sei qual é E a gente tem um mapa inteiro aqui E o que a gente tem que fazer? A gente tem que pular e escolher um lugar do mapa pra gente cair A gente começa sem nenhuma arma, sem nada Só com uma picareta E a gente tem que ir aí E conquistando armas novas Pra poder batalhar contra os inimigos Então vamos lá, tô pulando aqui Vou cair lá na casinha, ó Lá no meio do lago Ih, mas tá vendo? Tem gente caindo lá Será que tem? Será que não tem? Não sei, mas vamos lá Acho que lá é um bom lugar Vamos pra casinha no meio do lago Aí, ó Não se preocupe, tá? O paraquedas ele abre automaticamente, tá? Então você não precisa Você não vai correr o risco de cair de boca no chão E nem jogar direito, tá? Pode ficar tranquilo Ih, a gente já começa aqui Eu estou enfrentando alguém aqui Só com a minha e morri E eu morri porque ele pegou a arma antes que eu Esse maldito RTTDM7 E é, eu morri bem no começo A gente ficou em 62, cara Mas é mais ou menos assim Cada um por si Ele catou a arma antes que eu Ele deu a sorte E ele já conseguiu uma morte aí E ele continua A gente perde A gente morreu A gente... É isso aí Você também pensou na rima que eu fiz Mas eu não falei Porque aqui é conteúdo Family Friendly E tinha um cara construindo uma piscina ali Você viu? O que ele estava... Já tinha o lado Para que ele estava construindo uma piscina? Vamos lá Vamos direto aqui Próxima partida Já estamos de novo aqui Comecei É... E é isso aí Vamos tentar não morrer no começo dessa vez Vamos tentar durar pelo menos até os 15, 20 finais Acho que dá É... Vamos lá Vamos ver Vamos lá Caindo aqui Caindo bonitinho Vamos cair naquela mansãozinha ali Tá vendo a... Aquela mansão ali Talvez tenha alguma coisa boa Talvez não Mas pelo menos a gente começa sozinho Nossa E agora que eu vi Eu sou muito burguê É uma mansão, né? Mas não tem telhado É uma mansão que está destruída Boa geoma Pelo menos, ó Aqui é... Dei sorte Dei sorte Tem um... Lindo Lindo Baú Xuriba E aí, aproveitar que eu estou aqui Estou fora Para mostrar para vocês um negócio aqui no mapa Vocês estão vendo que tem essa bola gigante Branca E que eu sou aquele pontinho Que está lá fora Aquela setinha branca Que está lá fora Então Quando a gente fica fora dessa bola branca Depois de um tempo Está vendo que tem um tempo ali Correndo Está 2 minutos e 58 e tal Quando acabar esse tempo Vai começar a vir uma bola Azul E por onde essa bola azul passar Se você estiver fora dessa bola azul Você vai começar a tomar dano Então o que isso faz no jogo? Ele faz com que Como tem muita gente, né? 100 pessoas Por mapa Nesse mapa que é bem grande Essa bola Faz com que as pessoas Tenham que se Entrar nela, né? E forçar o combate Basicamente é isso, né? Você tem que ir Essa bola vai cada vez diminuindo Cada vez que vai passando o tempo Ela vai diminuindo E vai forçando a galera A ir se encontrando Porque senão Ia ficar um jogo de camper Cada um sentado num canto E o jogo não ia acabar nunca, né? Outra coisa legal de mostrar aqui É o modo de construção Que tem dentro do jogo E como vocês podem ver A gente não tem a parede aqui, né? Mas quando eu aperto o bolinha Você viu que eu entra aqui Nesse modo de construção E daí eu posso construir Uma parede aqui Para me proteger Como vocês estão vendo E, cara É sensacional Porque enquanto você está ali Você não depende só da sua arma Você não depende só do tiro Das armas que você encontra Você também pode criar Esses itens aqui, né? Baseado na quantidade de itens Que você tem Para você fazer aí Sua cover Para você poder se esconder Fazer uma casinha Fazer um esconderijo Ou até acessar lugares Que estão mais altos Assim, né? Quer ver? Por exemplo Vamos sair aqui Eu estou aqui fora Vamos dizer que eu quero subir lá Eu posso vir aqui, ó Peraí Deixa eu derrubar essa árvore Eu posso vir aqui E também Como vocês podem ver aqui Construir essa escada Para eu poder Chegar aqui em cima, né? Então, cara É muito legal isso Nesse jogo É um diferencial gigante dele E eu acho que é a parada Que é mais divertida, né? E para você poder construir Essas coisas Você precisa coletar material E daí é só você pegar Sua picareta E destruir as coisas Você pode ver ali Que está aumentando aqui O meu número de madeira Porque eu estou destruindo madeira Se eu destruir pedra Eu vou pegar pedra Se eu destruir metal Eu vou pegar metal E assim por diante Aí você vai destruindo aí Com a sua picareta Para você ter esses itens aí Ter esses materiais Para você poder construir Aí as suas barreiras As suas escadas Aqui dentro do jogo Olha, como eu falei para vocês Vocês estão vendo a bola azul Que está fechando E está ficando Um negócio roxo Ao redor, né? Rosa, roxo Toda cor que você quiser chamar Mas é isso aí Se você ficar fora ali Daquele círculo azul Que está fechando E você ficar naquela parte roxa Você começa a tomar dano Você pode ver que ali no mapa Eu estou bem dentro Ali bem pertinho Da borda branca, né, cara? E pode ver Que essa bola azul Ela vai diminuindo Até ela ficar do tamanho Da borda branca E daí depois A bola branca vai diminuir E conforme o tempo vai passando Essa bola azul vai diminuindo Até chegar aquele negócio Que eu falei para vocês antes, né? Que fica bem pequenininho No mapa E todo mundo tem que ir para lá Olha lá, olha lá Achei uma pessoa lá Vamos tentar matar o cara lá Olha lá Olha lá Ah, não acredito, cara Sério que ele me matou antes? Caraca Quanto tiro ele tomou? Ficou com 36 de vida Ele devia estar com Nossa, mano Eu acertei bastante tiro nele, né? Pô Vamos lá Vamos ver se eu consigo fazer melhor Aqui agora Não matei ninguém ainda aqui, né? Não consegui eliminar nenhum inimigo Vamos lá Vamos lá Eu sou ruim Essa é a verdade E vocês podem ver isso pela tela Que legal Aê, porra Agora sim Aleluia Aleluia Aqui é camper Aqui é É antijogo É... Não tem essa não, cara Aqui é isso aí mesmo Olha lá Tem mais um lá, hein? Caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Mais um Mais um Aqui Aqui é É isso aí Agora não foi nem, hein? Agora eu fui pra cima Agora eu fui pra cima É isso aí Eu tô quase morto Vamos lá Vamos dar uma sentadinha aqui Dar uma curadinha Aproveitar que eu tenho 15 Bagulho de cura É, já foi duas mortes Já É, já Não vou dizer que dobramos Porque o dobro de zero Não é dois, né? Mas já fomos muito melhor Do que as nossas Outras duas tentativas E o legal desse jogo É que assim Se você for um cara da paz Vamos supor que você não gosta De guerra Você gosta de paz Você pode sempre Vim aqui, ó E fazer, ó Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Você pode trabalhar Com construção civil Fazer uma casinha pra você De boa Na moral E é isso aí Viver dentro da sua casinha aqui Pra sempre Você tá aqui Você só precisa ir daí Destruindo ela E consertando ela Conforme a bola vai diminuindo, né? Então é isso aí Você pode ser da paz também Pode ser da paz E viver aí De construção civil Vamos lá Tem um cara construindo Lá naquela casinha lá, ó Ele construiu aquela rampa lá Acabou de construir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar ele Nossa, eu sou muito ruim também, né? Aí eu também não ajudo, né? Nossa, e o cara tá com um míssil Meu Deus do céu Vamos pra cima, então Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima E aí Aê Aê, mano E a gente pegou Um lança-míssel, cara Um lança-míssel agora Opa Passaram balas por cima da minha cabeça Olha ali, ó Olha ali, ó Olha lá Olha lá Olha a explosão Olha a explosão Tchacabum É a dança do verão Vamos lá Olha lá Vamos lá Toca de arma Não Não Como que ele me acertou? Olha onde o tiro passou Como é que ele me acertou, cara? Estou decepcionado Mas é isso aí, pessoal Esse aqui foi o Fortnite Aí vocês estão vendo Sensacional O jogo, cara Maravilhoso mesmo Esse jogo é muito bom, cara E é de graça É de graça É incrível O modelo que esse jogo tá Proporcionando pra gente Cara, um jogo sensacional Desse de graça, cara Até se você não tiver A Playstation Plus Você pode jogar ele, né, cara? Geralmente os jogos exigem Exigem que você tenha Que ter aí a Playstation Plus Xbox Live e tal Você não precisa ter a Playstation Plus Pra jogar ele de graça No Playstation 4, cara Então Não perca tempo Baixa É de graça Tá no PC Tá no Xbox One Tá no Playstation 4 Baixa Testa aí Que vale muito a pena É um jogo divertidíssimo E de graça Mas é isso aí Por hoje a gente vai ficando por aqui No vídeo aqui da Joinville Games Deixe aí nos comentários O que você achou Se você quer ver mais Fortnite aqui Daí você Partidas, óbvio Sem tanta explicação, né? Esse aqui é um vídeo Um pouco mais explicativo Mas outros vão ser Mais focados na partida mesmo E é isso aí Também deixe aí nos comentários Outros jogos que você quer ver aqui Nos gameplays da Joinville Games Por hoje eu vou ficando por aqui Não esqueça de se inscrever no canal Pra você concorrer aí Ao sorteio de um Playstation 4 Ou Xbox One Quando a gente chegar A 10 mil inscritos aqui Vai lá Se inscreve aí Pra você não perder isso Deixa aquele molde de joinha aqui Pra ajudar na divulgação desse vídeo Se inscreva nas redes sociais Da Joinville Games Que estão aparecendo aqui do meu lado Assista os outros vídeos Aqui também no canal E é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Um beijo